Jornal da Manhã. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa noite, estamos começando mais um paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha, neste sábado que a dupla Grenal não estava em campo, esteve ontem, o Grêmio, o outro só na segunda-feira à noite, o Inter contra o Juventude no Beira Rio, mas o campeonato brasileiro continua sendo disputado a fogo e ferro pelos dois. O Grêmio atrás do seu objetivo, que está cada vez mais próximo e vai subir sim, e o Inter buscando um aproveitamento de G4 para disputar Libertadores no ano que vem, o que significa dinheiro, o holofote, enfim, uma série de vantagens maravilhosas. E neste sábado eu trouxe para ouvir, para contar histórias para vocês, um cara que jogou muita bola no Botafogo, muita, mas muita bola. Eu até quando ele veio jogar em Porto Alegre, cogitei que ele pudesse ser o homem atrás dos dois atacantes pela qualidade que possui. Ainda não aconteceu. Ele segue entrando em campo, na hora do pepino, para fazer gols, para jogar mais adiantado, e tem qualidade para isso, ele sabe fazer gols também. Uma contratação que eu acho que o Grêmio acertou, é só questão de tempo. E eu vejo esse meu convidado de hoje como um dos nomes para as batalhas de dois mil e vinte e três, porque ele tem bola para isso. Eu estou me referindo ao Elkson. Hoje eu não sei se ele é centroavante, hoje eu não sei se ele é segundo atacante, hoje eu não sei se ele pode jogar de armador, mas nós vamos saber tudo isso. Elkson, que prazer te receber aqui no Paredão, e eu acho que a gente vai dar muita gargalhada depois de nove anos de China, meu amigo. Obrigado, Guerrinha, é um prazer todo meu, é uma honra estar participando do Paredão do Guerrinha, da Rádio Gaúcha, boa noite a todos os ouvintes do programa, eu estou muito feliz e muito obrigado pelas palavras, fico feliz de você ter me acompanhado aí antes de sair do Brasil, né? Isso aconteceu no final de dois mil e doze, então se passaram nove anos e tá retornando ao futebol brasileiro, pra mim é uma é uma alegria, uma satisfação imensa e tô muito feliz, eu acho que é um momento agora, momento bom, o Grêmio tá vivendo uma fase boa, né? Então espero, espero ajudar a minha equipe ainda nesse, nesse resto de temporada e dar muitas alegrias para os torcedores que me receberam tão bem aqui em Porto Alegre. Como é que tu como é que tu caiu na malha fina do futebol? Tu não era adepto dos livros, tu sempre teve habilidade, foi com os pés e daqui a pouco a família disse assim, não vamos perder tempo, ele como médico não vai muito longe, mas como jogador vai dar o que falar, foi assim? Olha, minha história é tão engraçada porque eu estava pela manhã junto com minha irmã e ela ela fazia educação física na parte da tarde e minha irmã, ela estava com 13 anos, 13, 14 anos, estava naquela fase da adolescência e meu pai não queria que ela fosse para a aula de educação física sozinha. Aí minha mãe pediu para mim acompanhar ela. Aí eu ficava de fora da educação física, né, por não fazer parte da mesma sala de aula dela. Aí um professor de educação física chegou para mim e perguntou, Elks, por que você não está jogando? Aí eu expliquei para ele que eu não era da turma, que eu só estava ali naquele lugar para observar a minha irmã. Aí ele falou, não, hoje falta um aluno, participa lá. Aí eu entrei, aí eu pegava a bola, saia levando todo mundo na quadra e fazia gol. Aí acabou a aula no final e ele falou, ô garoto, você não quer ir na minha escolinha fazer um teste? Aí eu voltei para casa feliz da vida, né? Dei a notícia para minha mãe. Aí minha mãe pegou e falou, ah, vamos lá. Aí numa sexta-feira, eu sem chuteira, foi fazer o teste. A primeira bola que eu recebi, eu já dei uma caneta no companheiro de time e fiz um gol de fora da área e aí ali começou a minha trajetória no final. Depois eu não parei mais. Aí minha mãe, quando voltou para casa... Isso foi em Salvador? Não, isso foi em Marabá, no Pará. Aí estamos falando de 2000 para 2001. Sim. E aí, quando chegamos em casa, eu contei, minha mãe contou a versão para o meu pai, né? Que o meu pai tinha acabado de chegar do trabalho. E minha mãe falou para o meu pai, olha, o Elkson leva jeito para o futebol. Aí depois eu não parei mais. Perdemos um médico. Sim, mas como assim? Não, não, mas ganhamos um jogador. É, eu sempre gostei de futebol, né? Quando eu nasci no Maranhão e em 1996 meu pai foi transferido para uma empresa no Pará. E quando eu cheguei no Pará, eu vi que o que eu gostava mesmo de fazer era jogar futebol. Nas aulas eu não prestava atenção, eu sempre era chamado a atenção porque eu só ficava conversando, só ficava esperando o horário do recreio para eu poder jogar bola com meus amigos. Então eu acho que esse dom eu adquiri, Deus me presenteou com esse dom e é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, jogar futebol. Mas o estúdio da boiada, quando apareceu na tua vida, apareceu no Vitória da Bahia, né? Isso, exato. Em 2001 eu fui disputar um campeonato jogando pela Escolinha do Camino da 10 em Itaporanga e tinha um olheiro do Vitória e ele estava observando a nossa equipe. Completamos a equipe do Vitória e ele gostou de quatro garotos. Eu estava entre os quatro garotos e ele convidou a gente para fazer um teste no Vitória em janeiro e eu tinha 12 anos na época e minha mãe falou que não era o momento para eu sair de casa, que eu era muito novo, só tinha um ano que eu estava jogando futebol e já ia para longe dela e aí eu comecei a chorar e meu pai pegou e falou olha, eu vou assinar a procuração, você vai seguir seu sonho, eu sei que você gosta de jogar futebol e eu vejo que é uma oportunidade para você e eu não vou atrapalhar o seu sonho. Aí eu, em maio de 2002 eu fui para o Vitória e fiquei durante oito anos no Vitória. Eu fiz a minha base toda no Vitória e depois fui negociado com o Botafogo do Rio de Janeiro. E no Botafogo, dá para dizer que ali todo o Brasil ficou conhecendo o Elkson? Exatamente. Em 2010 a gente teve um ano muito bom também, eu pelo Vitória a gente conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, pegamos nada menos do que o Santos ali de Robinho, Neymar, Ganso, que estava ganhando tudo no Brasil, infelizmente não deu para nós conquistar aquele título, mas ficou uma satisfação enorme pela temporada que a gente fez e no final também acabou que a temporada para nós foi ruim porque acabamos sendo rebaixados para a Série B naquele ano. Aí, no início de 2011 eu fui negociado para o Botafogo e cheguei lá no Botafogo com o professor Caio Júnior, e ele me deu toda a liberdade para mim fazer a minha função e eu acho que essa liberdade, essa confiança que ele me deu me ajudou bastante, um jogador jovem com 20, 21 anos chegando no Rio de Janeiro solteiro e eu sempre foquei no meu trabalho, então foi um casamento perfeito, né? Meio com o Botafogo naquele momento, o Maicon Seu estava voltando de lesão, tinha o Luca Abreu que estava na seleção, retornou, o Renato que acabou de chegar, então era um time muito bom e graças a Deus deu tudo certo para mim naquele time e pude fazer alguns gols, uns gols que até hoje eu nunca esqueço, estão na minha memória, os momentos que eu passei ali pelo Botafogo foram fantásticos. Apesar de ter ido bem no Vitória, apesar de ter ido bem no Botafogo, passava na cabeça do Elkson daqui a pouco vender o seu peixe fora do Brasil? Olha, eu sempre sonhei em jogar fora do Brasil, né? Antes de me transferir para a China, eu tive uma proposta do Chaka, do Unesc, assim que eu cheguei no Botafogo, e uma proposta que foi recusada por mim e pelo meu empresário também na época, porque eu tinha apenas dois meses, três meses de Botafogo, nós dois conversamos e vimos que não era o momento de sair, eu concordei com ele naquele momento. Aí no ano seguinte veio uma proposta do futebol japonês, que eu estava querendo muito ir para o Japão naquele momento, aí eu conversei com o professor Oswaldo de Oliveira, né, que tinha retornado do Japão para o Botafogo, e ele falou que só ia liberar o Michael Suel para sair naquela janela, porque ele não poderia perder os dois jogadores. Aí ele tinha optado por deixar o Michael Suel sair e me manter na equipe. Aí eu falei, tá bom, professor, vamos continuar trabalhando. Ele tinha me colocado numa função nova também, de atacante, que eu estava gostando de fazer essa função. Aí no final de novembro veio o contato do Marcelo Lippe, né, o treinador italiano, que tinha se transferido para a China e que tinha acompanhado meus jogos e que queria contar comigo para a temporada de 2013. Que o sonho dele era conquistar a Champions da Ásia e ele queria contar comigo. Aí eu parei e pensei assim, o Marcelo Lippe está me acompanhando, eu não vou deixar essa oportunidade passar, não, mais uma vez. Vou ter que encarar esse desafio. Aí eu cheguei, conversei com o presidente do Botafogo, a proposta para o Botafogo foi boa para mim também, então entramos num acordo e eu vi que essa oportunidade era uma oportunidade para mim crescer profissionalmente, trabalhar com um grande treinador, um treinador vencedor, e foi o que aconteceu, graças a Deus. O ano de 2013 para mim foi um ano mágico. Tanto o ano de 2013 como 2014 foram os melhores anos da minha carreira como profissional. Tu dissestes há pouco que sonhava, que pensava, que imaginava jogar no exterior, mas passar nove anos na China, isso também era uma coisa que estava amadurecendo na tua cabeça? Ou pelo sucesso obtido, porque o sucesso aconteceu, tu acabou ficando mais tempo do que pensava que poderia ficar? Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu esperava ficar uns quatro, cinco anos fora, né? Mas como as coisas foram acontecendo, meu nome cresceu de uma forma no futebol asiático, que eu não conseguia sair. Tanto é que três anos que eu joguei no Guangzhou, eu fui negociado, foi a maior transferência dentro do futebol chinês, se eu não me engano até hoje, né? De um clube para o outro. E eu vi que eu poderia ajudar a crescer o futebol chinês, né? Então, eu vi que aquela oportunidade ali, para mim, eu não poderia despeitiçar. Então, com as conquistas que tivemos pelo Guangzhou Evergrande, e logo em seguida pelo Xangai, ficou cada vez mais difícil sair. E realmente eu só voltei ao Brasil pelo fato da pandemia, porque os últimos dois anos já não estavam sendo mais saudáveis para mim e para a minha família. E o namoro com o Grêmio? Agarrou na mão, deu o primeiro beijo e disse, olha, é aqui, me apaixonei, vou embora. Já vinha acontecendo há algum tempo ou foi uma coisa repentina, assim? Já o namoro com o Grêmio aconteceu, assim que eu cheguei no Brasil, o professor Mancini estava aqui no Grêmio, né? E foi ele que me subiu para o profissional lá no Vitória, em 2000, 2008. E a gente conversou a princípio, ele queria muito contar comigo, né? E eu falei, olha, professor, eu estou um tempo sem jogar, né? Porque o último jogo meu tinha sido pela seleção, em novembro, e eu estava no Rio de Janeiro com a minha família, curtindo meus filhos, jogando só o putivoli. Aí, quando ele me ligou e falou, olha, você quer vir aqui para o Grêmio? Eu falei, olha, professor, eu expliquei para ele a minha situação, né? Como eu estava. Ele falou, não, mas você vai ter tempo para treinar, só quer que você... Deu ok, deu ok para ele e acabou que não aconteceu. Aí, eu falei, ah, vamos esperar, ver se chega a outra oportunidade. E foi o que aconteceu logo em seguida, acho que um mês, ou um mês e meio, que o CRM ligou novamente com o interesse de contar comigo. E eu falei, olha, falei com minha esposa, né? Também ela falou, amor, vamos, vamos. E é a segunda vez que o Grêmio está te procurando. Então, vamos aceitar esse desafio e foi assim que aconteceu. Vim para cá motivado, né? Eu passei para eles a minha situação, que eu estava muito tempo sem treinar, sem um jogo oficial, que isso também conta muito para um atleta, né? E eu vim para cá feliz, motivado. E acabou que logo em seguida aconteceu o que? O que eu mais temia, que era me lesionar, né? Ter uma lesão muscular. Mas aí eu contei também com o apoio da minha família aqui, que estava aqui comigo, me dando esse suporte. Então, os profissionais também do Grêmio me trataram super bem e tiveram o maior cuidado comigo, tanto na minha recuperação, como também na minha volta para o campo, né? Porque essa transição acaba sendo bem difícil. Quando você pensa que está tudo ok, acaba se lesionando de novo. Isso já tinha acontecido comigo em 2015. Mas, graças a Deus, essa lesão passou. Agora é só pensamento positivo e pensar em entrar em campo. Sempre dá o meu melhor para ajudar a minha equipe a vencer as partidas, tanto com o passe ou com o gol. Agora, agora tu está enfrentando uma lesão mais grave, que é a boa fase do Diego Souza. Não dá para entrar no lugar do homem, não faz gol todo o jogo, né? Essa é uma lesão dura. Dá para jogar junto com o Diego? Dá para jogar e ele é muito... Somos muito amigos, né? A gente tem gostos parecidos, tanto no futebol como fora do futebol, porque ele gosta de jogar futebol e joga bem. Eu também gosto de jogar futebol. Ele gosta de jogar um pokezinho, eu também. Então, a gente está todo dia ali no contato. E essa fase do Diego é perfeita, né? Eu acho que o Diego Souza hoje é o artilheiro da nossa equipe, é o ídolo da torcida. Então, por ver ele fazendo aquele gol de cabeça ali contra o Cruzeiro no momento que a gente estava tendo dificuldade no jogo, eu comemorei demais. Ele merece. Assim como quando eu fiz o gol também, da última vez ele comemorou bastante. Então, eu fico muito feliz por ele, por ele estar vivendo essa fase, né? O Diego que tem uma história bacana no futebol brasileiro. Então, é um cara do bem, um cara que não tem vaidade, um cara que sempre está de bombou, no vestiário. Então, é um cara que merece tudo o que ele está passando, tudo o que ele conquistou na carreira dele. Quantos gols tu contabiliza? Os gols que tu já marcou ou ainda não? Olha, eu acho que eu tenho 200 e poucos gols na minha carreira. Eu não vou lembrar hoje. É muito gol. Mas é quase 300 gols. Olha só. É gol. É gol. É, a minha trajetória na China foi bem bacana. Eu sou o maior artilheiro do campeonato chinês. O maior artilheiro da Copa da Champions da Ásia. Acho que eu sou o maior estrangeiro também, quem mais conquistou títulos no futebol chinês. A gente tem visto você entrar durante os jogos e quando você foi contratado, Elkson, pelo Grêmio, muita gente, inclusive me coloco nesse rol, pensava assim, dizia, olha, o Grêmio contratou um titular. Claro que as lesões atrapalham, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas tu esperava chegar aqui e não virar titular? Ou tu entende e precisa entender que o momento daquele que está no teu lugar é muito bom? Não, eu entendo que o momento do Diego Souza é muito bom, mas eu vim com o pensamento também para ser titular, para jogar, mas eu entendo a situação do time, eu entendo a tática que o professor escolhe para os jogos, independente do adversário, ele tem uma equipe em mente, mas eu tenho que respeitar e esperar o meu momento. Quem sabe a gente consegue ter uma sequência no final da temporada e eu consiga fazer mais gols e mostrar o meu futebol para quem não me conhece. Porque realmente eu fiquei muito tempo fora do Brasil, então aquela fase, aqueles gols que muita gente acompanhou, eu me viu fazendo pelo Botafogo, hoje muitos torcedores não conhecem, então eu tenho que ter paciência, continuar trabalhando, treinando bastante, que é o que eu vim fazendo, e na hora certa as oportunidades vão aparecer e eu espero estar bem e aproveitar da melhor maneira possível. O teu contrato com o Grêmio vai até? O meu contrato vai até novembro. Agora desse ano? Dia 20 de novembro. Isso, desse ano. Todo mundo fala que a nova direção, que tem uma eleição logo ali na frente, vai precisar fazer uma mudança radical no grupo. Por quê? Porque o Grêmio subindo, a exigência é outra, o ganho financeiro é outro. E passa o quê na cabeça do Elkson? Eu quero ficar? Olha, eu entendo, eu entendo que a época de eleição é sempre um ano difícil, né? Apesar de estar muito tempo fora do país e não acompanhar essa dinâmica, mas eu sei que mudanças vão acontecer. Olha, a minha cabeça hoje é focar nesses três meses aí, dar o meu máximo, deixar uma impressão boa. pra quem sabe aí no final da competição a gente consiga, acho que ele já tá bem encaminhado. Tá muito bem encaminhado, muito bem. É, a gente conseguir aí manter essa sequência boa, ter uma sequência boa agora de vitória, vão ter jogos em casa que a gente pode somar bastante pontos. Então, acredito que as mudanças vão acontecer para o ano que vem e nesses últimos jogos aí, fazendo gols, entrando bem e ajudando a equipe, possa ser que exista um contato no final da temporada aí. Conforme for, a gente... Tá gostando de Porto Alegre, é isso? Olha, eu tô gostando, eu sou muito caseiro, né? Então, a minha vida é casa, treino, vou no shopping ali, no shopping jantar, almoçar com minha esposa, volto pra casa. Então, é uma vida bem tranquila. Eu tô gostando, assim, o condomínio que a gente mora aqui é... é fora de Porto Alegre, né? Em Eldorado. Então, é bem tranquila a nossa vida aqui. Então, a gente tá gostando, sim. Então, tá. Bom, o papo, quando é bom, passa rápido, né? E nós estamos chegando ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinho. Eu tô conversando com essa figura... Olha, eu já gostava dele sem falar com ele. Tô gostando muito dele. O Elkson, o jogador do Grêmio, que tem entrado, tem dado boas respostas, tem um currículo invejável, dono de um talento muito grande. A gente vai voltar pro segundo tempo do Paredão e a gente vai entrar agora na vida do Elkson fora do campo. Mas antes eu vou lembrar uma coisa pra você. Gosta de esporte, né? A KTO também gosta. KTO.com Então, te registra lá pra dar uma brincadinha. KTO.com Quem é que não gosta de dinheiro, né? Não tem quem não gosta de dinheiro. E o Elkson tava dizendo aí que o Diego Souza é parceiro dele de pôquer. Certamente o Elkson também vai se registrar na KTO.com e vai ser mais um a faturar toda semana. Espera aí que a gente já volta. Vai trocar o fardamento? Segundo tempo do Paredão do Guerrinha. Elkson. Papo maravilhoso. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu tô conversando com o Elkson, jogador do Grêmio, que, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que ele vai ser titular em seguida. Essa lesão do Ferreira me permite pensar que daqui a pouco pode estar em cogitação na cabeça do Roger Machado jogar com dois atacantes mais adiantados. Puxou um pouquinho pra trás, puxou um pouquinho pro lado. Inteligente ele é, qualidade ele tem. Eu acho que o Grêmio não vai ter prejuízo assim tão grande com a entrada do Elkson em campo. Elkson, conta pra nós como é que é viver na China? Vou confessar pra você que o primeiro ano foi difícil demais. O primeiro ano foi muito difícil. A gente só conhecia, eu, meu irmão, e o meu amigo preparador físico que eu levei ele pra China. A gente só conhecia três restaurantes e a gente só conhecia um quarteirão do apartamento onde a gente morava. A gente não saía desse quarteirão com medo de se perder, porque lá na China era muito difícil até hoje você pegar um táxi, né? O taxista não gosta de fazer viagens longas. Só gosta de fazer viagens curtas. É uma coisa que chamou muito a atenção da gente. Então, o primeiro ano foi muito difícil pra gente. Fora de campo, né? Dentro de campo foi perfeito. E no segundo ano a gente começou já arriscar mais, ir num restaurante italiano que ficava um pouco mais longe. A gente acabou conhecendo mais a cidade e a gente foi se adaptando e o segundo ano foi perfeito. Então, aí no terceiro ano já melhorou. Aí no meio do ano chegou o Filipão com a Comissão Técnica Brasileira. Chegou o Robinho, tava o Ricardo Goulart, o Alan. Então, o Paulinho, né? Que tava vindo do... Já tava até pra fazer samba no vestiário. A gente sempre se organizava e fazia um churrasquinho na casa de alguém, porque a gente morava no mesmo condomínio. Então, as famílias estavam todo mundo junto. Então, foi perfeito o ano de 2015. Tirando a minha lesão, né? Que eu tive uma lesão que, inclusive, eu até conversei com o Ferreirinha aqui. Eu já falei anteriormente. Que em 2015 eu tive uma lesão de grau 2 na posterior. Eu retornei e no treinamento eu senti novamente a posterior, né? Parecido com um pouco que o Ferreirinha vem vivendo hoje. Eu falei pra ele, eu falei, Ferreirinha, tenha calma. É todo o tempo certo. Se apegue com Deus, né? Porque essa fase ruim de lesão vai passar. Logo, logo você vai estar de volta fazendo o que você mais goste, que é jogando futebol, dando alegria pro torcedor do Grêmio, fazendo gols e dando vitórias pra gente. É ter paciência, né? Não adianta se desesperar, porque nenhum jogador gosta de estar machucado, né? E eu sei muito bem o momento que ele tá passando. Moleque jovem, talentoso. Mas eu acredito que ele vai dar a volta pro cima e vai dar muita alegria pro torcedor. Aí chegou no final de 2015, eu acabei sendo vendido pro Xangai SIPD. E fui morar em Xangai, que Xangai pra gente é... A gente que morou na China, a gente considera como Nova York, né? Da China. Então a vida em Xangai era perfeita. Eu tinha tudo que eu precisava, alimentação boa, restaurantes top pra mim ir com minha família. Então era uma cidade perfeita pra morar. Sinto muita saudade de Xangai, porque eu não sairia de Xangai pra nada, porque era um clube bom, a cidade perfeita, então pra nós jogadores era tudo perfeito. E pra se alimentar, Elkson? Porque eu contei uma história aqui antes da gente começar a conversar, que eu tinha um amigo que foi jogar na China. e aí logo que ele chegou lá e tal, foi encontrar os seus companheiros que estavam concentrados num hotel e serviram uma sopa. E ele, quando levantou a tampa da sopa, viu que era a sopa de cobra. E um dos jogadores que estava na mesa dizia pra ele, good, 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 e ele dizia, não, não podia de nada. Good de amanhã, que eu vou embora amanhã. Pegou o avião no outro dia e veio embora. Como é que era pra alimentação? Tinha aonde recorrer? Tu ia no supermercado? Tu sabia aonde comprar? Porque são coisas diferentes, né? São exóticos, né? É, tem essa parte exótica aí, né? Realmente, eu, assim, no jantar, na concentração, tá um dia antes do jogo. Você tem lá tudo que você tem aqui no Brasil, que é arroz, feijão, macarrão, peito de frango, o bife ali grelhado, a salada, é a mesma coisa que a gente tem hoje aqui no Brasil. Sim. Mas aí também tem a comida dos chineses, né? E de vez em quando aparecia lá uma uma sopa de tartaruga, umas coisas exóticas do tipo, assim, e os chineses, não, tem que experimentar. Eu falei, olha, muito obrigado, xixê, panhol, É, é isso aí. Mas eu não vou arriscar, ainda mais um dia antes do jogo. Uhum. Então eu nunca tive essa vontade de comer escorpião, de barata. A minha família, amigos sempre iam nesses locais que tinham, né? Uhum. Escorpião, escorpião vivo, barata, e todo mundo que experimentou falou que era legal. Eu nunca tive essa vontade. É tão legal que nós vamos deixar pra eles, nem vamos, né? Não vamos tirar o tite deles. Eu nunca risquei. É. Eu tinha um outro amigo também que foi jogar na Alemanha, não se comunicava, e ele ia numa rede de fast food e fazia o número um, número dois, número três, se virava por aí, né? Sim, mas por quê? Eu ia dizer o quê pro cara que eu queria isso, aquilo, o cara não ia entender coisa nenhuma. E a comunicação. Quando terminava o jogo, pelo menos no Brasil isso acontece hoje, com mais frequência, os jogadores, comissão técnica, que são procurados pelos repórteres. No teu caso, a hora que tinha que falar, tinha que ter o intérprete do lado ou tu aprendeu a dedilhar alguma coisa em chinês e daqui a pouco se virava legal? Não, é tipo assim, eu vou explicar pra vocês como funciona lá. Lá na China, no nosso time, um dia antes do jogo, era o capitão e o treinador que falavam, e após o jogo, nenhum jogador dava entrevista, né? A gente só, só era convidado a participar da entrevista após o jogo na Copa da Ásia. Na Champions da Ásia, desculpa. Que você era eleito o melhor jogador da partida, aí você ia lá participar da conferência, junto com o treinador e com o tradutor, com o tradutor sempre do lado. Então, eu nunca, eu nunca precisei gastar o meu, o meu mandarim e o meu inglês na entrevista. Mas e a família chegou a fazer curso, porque daqui a pouco... A minha esposa fala fluente em mandarim. É mesmo, né? É. Quando ela tava grávida, ela ficou estudando... tu leva bronca em mandarim. Bom, é bom porque o cara sente menos, né? É, esses dias após o jogo, um repórter perguntou pra mim, como é que se fala tchau em mandarim. Acabou que eu tava ali no quente do jogo, eu esqueci a palavra. Sim. Aí depois eu cheguei em casa, ela pegou e falou comigo em mandarim. Sai jen, como é que você esquece? Sai jen e tchau. Em mandarim. Eu falei, amor, me desculpa, mas eu fiquei... Eu fiquei bravou, não lembrei. Deu um branco. E minha comunicação assim com os chineses, sempre quando a gente... Eles têm tradição, né? Os jogadores chineses. Acaba o treino, aí a gente fica ali conversando, aí a gente convida você pra tomar chá. Eu não sou... Eu não tenho nada contra o chá, mas eu não consegui me... Te acostumar com o chá. Eu ia mesmo pra resina, aí a gente ficava conversando em inglês, em mandarim. Alguns chineses também falam em português, que muitos fizeram escola em Portugal, foram jogar em Portugal. Alguns também jogaram aqui no Brasil. Inclusive o nosso tradutor, quando ele veio fazer o curso, foi aqui em Porto Alegre. Ele é apaixonado por Porto Alegre. É mesmo. Vai ver que ele gosta de churrasco. Isso. Ele estudou aqui na PUC, aqui em Porto Alegre. Sim. E a família se adaptou legal, gostou? Porque às vezes é aquele negócio, é o companheirismo, né? Eu quero ir junto, porque eu tenho que ir junto. Mas não vou reclamar. Mas a família se adaptou legal? Olha, a família se adaptou. Tirando meu pai e minha mãe, porque minha mãe falava, meu filho, olha, eu só estou vindo mesmo para a China, porque é você. Porque é o lugar longe. É longe. Você dorme, acorda e não chega. Já meu pai não. Meu pai sempre foi aventureiro, sempre gostou de viajar. Então, meu pai amava poder viajar para a China. E meu filho, como eu falei, meu filho, o Javi, que vai fazer dois anos agora, ele nasceu em 2020, no meio da pandemia. Infelizmente, eu não pude acompanhar o parto do meu filho. A gente contou mesmo com o apoio da esposa do Oscar, a Lud, que é a madrinha do Javi, foi quem deu suporte para a minha esposa, junto com a tradutora no hospital. Então, ela passou um perrengue. Eu não pude acompanhar, porque eu e o Oscar, a gente estava de quarentena, a gente estava na bolha do campeonato. E se eu saísse um dia para acompanhar o nascimento do meu filho, eu ia ter que ficar 15 dias de quarentena, isolado no quarto. Então, eu tive que tomar uma decisão difícil, para um pai. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, apesar das dificuldades que minha esposa, a Lud e a tradutora tiveram ali naquele momento do parto. Mas, graças a Deus, meu filho nasceu saudável. Hoje, vamos comemorar esse nó de semana. Ele está completando dois anos. E aí, eu tenho que confessar para você, meu filho, ele se apaixonou pelo escudo do Grêmio, de uma forma que eu não sei explicar. Opa, que legal. Eu coloco o hino do Grêmio no carro, ele pede 10, 15 vezes para ficar ouvindo o hino do Grêmio. E levantando o bracinho, né? Até a pé, nós iremos. E ele começa, é apaixonado pelo escudo. Que legal. Eu cheguei em casa, ele vem me dar um abraço, já vestido com a camisa do Grêmio. Então, assim, eu também, quando era jovem, acabei me apaixonando pelo escudo de um time. E eu vejo o meu filho hoje, né? Apaixonado por futebol, apaixonado pelo Grêmio. Então, isso é uma satisfação muito grande. Não é possível... Eu converso com minha esposa. Não é possível que um dos três não vai virar jogador. É, isso que eu ia perguntar agora. Tu acha que algum deles está levando jeito para a profissão, para seguir o legado do pai? Tem. O Pietro, que é o mais velho, eu estou numerando ele como o número 10, que ele é canhoto. E ele também, né? Eu tive a manhã com a diretora do colégio dele. E ela relata para mim as mesmas coisas que eu fazia quando era jovem. Eu ficava conversando na sala de aula, só contando com o horário do recreio para eu jogar bola com os amigos. Então, eu acho que está no sangue dele jogar futebol. Do Javi também, que é apaixonado por bola, apaixonado pelo Grêmio. E tem o Anthony também, né? Que vai nascer no próximo ano. Estou torcendo muito para que um dos três aí, vire um jogador, siga essa profissão. Vamos voltar no tempo. Qual foi o grande jogo do Elkson? Meu grande jogo? Isso. Ah, eu acho que... Aquele que tem o DVD em casa, quando o cara chega na tua casa e diz assim, mas tu jogava onde? Dá uma olhada nisso aí, depois tu me diz. Eu acho que o meu grande jogo foi um jogo contra o América Mineiro, que eu fiz um gol para meu pai. Sim. Eu fiz um gol de fora da área. Eu acho que esse jogo eu estava na minha melhor fase, assim. Então, eu acho que esse gol para mim é guardado até hoje, na minha memória. Foi um gol em homenagem ao meu pai, que era aniversário dele. E poder fazer um golaço daquele foi uma satisfação muito grande. E o jogo que tu não quer nunca mais lembrar? O que eu não quero nunca mais lembrar. Não teve um que fechou o laço, que brigou, que foi expulso. O jogo que é para apagar da memória? Eu acho que quando caímos para a Série B, eu vou atando pelo Vitória. Sim. Esse jogo para mim foi muito triste, porque eu acompanhei a história do Vitória. Cheguei no Vitória em 2002, 2003, 2004. Acabou caindo para a Série B, logo em seguida para a Série C. Então, eu passei essa fase. A fase boa no Vitória, a fase ruim. E logo em seguida, a gente começou a voltar para a elite do futebol. E logo em seguida, caí novamente. Eu acho que isso para um clube é bem difícil. E você está ali, está dentro de campo, não poder ajudar, não conseguir fazer um gol, tirar o seu time dessa situação. Eu acho que para um jogador é bem difícil. E como é que está a tua adaptação? Agora que tu passou algum tempo lesionado, tem que ficar mais em casa, vai no clube para tratar. Tu é aquele cara que em casa liga a televisão para ver futebol? Tu é o cara que em casa diz, olha, hoje não mexe nas panelas, hoje é comigo. Ou tu é aquele cara que bota os pés para cima no sofá e diz, vem um cafezinho lá para mim, que eu estou com vontade. Eu sou um cara que eu continuo a minha recuperação aqui em casa. Quando chego em casa, eu costumo fazer o meu normatec, ver uma série. eu também sou noveleiro, como minha esposa, a gente está acompanhando o Pantanal, a história da Juma. E eu acho que é isso. Chego em casa, janto, inclusive, eu sou um cara viciado em café, eu não consigo... Se eu não tomar o café, meu dia não é o mesmo, não fico de bombô, a minha personalidade muda. Então, já vi que eu sou... Eu sou um viciado em café. Mas tu te mexe bem no fogão ou tu passa longe dele? Eu arrisquei... É tudo uma fase, né? A gente teve a fase do Masterchef, que a gente acompanhava. Sim. E eu e minha esposa, a gente aventurou muito lá na China. Opa! Tinha dia que não dava certo, mas a gente arriscava. Aham. É, o problema todo é o sal, né? Às vezes botar demais, às vezes não bota. Não, na verdade, na verdade era o forno. Como era tudo em chinês lá, a gente não sabia direito mexer no forno, aí você ia fazer... Vou dar um exemplo. Você ia fazer um bolo, aí você tinha que colocar 30, 35 minutos, aí colocava mais ou menos, aí não ficava perfeito como a gente queria. É, aí sai tudo errado. Ô, 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 Elkson, me diz uma outra coisa, mais amigos ou menos amigos no futebol? Mais amigos. É. Mais amigos, graças a Deus. Que bom. E quem é o grande amigo do Elkson? Aquele que... Ah, meu grande amigo? Aperta o sapato, o WhatsApp pega, a ligação pega. Ah, eu vou te confessar, um amigo, um amigo, que eu sou padrinho de casamento, ele é padrinho do meu filho, acabou de me mandar uma mensagem. Uhum. Eu falando que você acabou de me mandar uma mensagem, que se chamou Oscar. Opa, bom menino, bom menino. Bom menino. É. Esse é campeão, o Hulk também, é um amigo, irmão, Paulinho, Alan. Nossa, tem... Tem tantos amigos no futebol, cara. O Jeromel, agora, é um cara que... Um cara que, assim... Cara do bem, né? Eu fico... Eu fico muito feliz com as conquistas, as conquistas dele, pela pessoa que ele é, um cara sempre de bem com a vida, sempre alegre, e isso conta muito, né? Você chegar no clube e ver um ambiente bom, assim, ver uma energia boa, acho que... Que isso te anima a trabalhar, você tá do lado ali, a conversar, dialogar um pouco. E o futuro do Elkson? Vai ser treinador? Vai ser coordenador? Vai sair do mundo do futebol? O que que pretende fazer depois que... O meu futuro? Olha, é... Eu só vou estar no futebol mesmo pra... Se meus filhos quiserem seguir esse caminho, eu vou ajudar, assim, com os... ...apisades, né? Fora isso, eu pretendo estar fora do futebol. Uhum. E tu tá preparado pra esse dia quando ele chegar? Porque o Falcão tem uma frase que eu acho que ela... Ela... Ela explicita tudo o que a gente pensa. Que o jogador de futebol tem duas mortes. A morte quando termina a carreira e a morte natural. Tu tá preparado pra quando chegar esse dia ou ainda não fizesse a tua cabeça a respeito? Não, eu ainda não fiz ainda. Eu tô... Como diz o meu amigo, né? Aproveita o máximo, né? Que ele é um ex-jogador aposentado. Aproveita o máximo, irmão, porque você vai sentir falta da rotina de concentração, de hotel, desse... É... Desse clima antes do jogo, né? Um jogo importante ali que você fica... Fica ansioso, você vai dormir pensando no que você vai fazer durante a partida. então... É... São coisas que... E a gente faz a... A vida toda, né? Essa rotina. Então... É... Eu tenho já que começar a pensar o pós-futebol porque eu não quero sentir muita falta. Sabe? E... Quero continuar a minha vida tanto... É... Vou seguir outro... Outro... Outro rumo da minha vida que eu também ainda não escolhi, mas eu já vim... Já... É... Pensando bem. Então... Acho que... Eu sou muito grato ao futebol e graças a Deus eu alcancei coisas que eu nem imaginava, nem no meu melhor sonho imaginava conquistar o que eu conquistei no futebol, mas... Foi... Foi o dom que Deus me deu e eu... Eu sou muito feliz por... Por... Ter virado um jogador profissional e... Ter conquistado é... Alguns títulos é... Na minha carreira e poder dar um... Uma qualidade de vida pra minha família também isso foi a maior conquista que eu... Que eu pude realizar até hoje. Bom, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e eu vou lembrar mais uma vez KTO.com Gosta de esporte, né? Te registra lá pra dar uma brincada KTO.com É o que são... Eu faço pra todos os meus convidados duas perguntas no encerramento do Paredão do Guerrinha O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito e o que que tu ainda não fez mas tu quer fazer? Que eu ainda não fiz Isto Que eu ainda não fiz Nossa, agora eu... Eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer É mesmo Até uma menina, né? Já vi que tu já fez uma menina É, tá aí uma coisa que eu posso posso falar que eu não fiz uma menina Isso, isso E que... Aí uma coisa que eu fiz é eu sempre ajudei todo mundo que que me ajudou a a crescer no futebol, né? Tanto é a minha família os meus amigos as pessoas que estavam em volta ali que me ajudaram a crescer no futebol eu sempre procurei ajudar Eu acho que isso também é um motivo de orgulho pra mim poder de alguma forma presentear certos amigos certos parceiros no meio do futebol acho que que é o que fica pra mim são essas conquistas E o que que tu fez e não deveria ter feito? Olha, eu acho que eu posso falar uma coisa da minha infância Claro, claro pessoal é pessoal Tá, então como eu sou muito competitivo como eu sou muito competitivo um dia eu tava jogando bola com meus amigos e minha mãe pediu pra jogar também e minha mãe acabou errando um gol lá e eu fiquei muito chateado e e ela saiu do campo e quando eu fui não como é que ela tava ela tava chorando e esse dia assim ficou guardado pra mim até hoje que eu me arrependo de ter de ter falado com a minha mãe daquela forma que legal é porque foi um clima quente ali de um joguinho com meus amigos e acabou que eu que eu descontei na minha mãe né e ela ficou muito sentida e eu também logo depois uma coisa que eu me arrependo até hoje então tá Elkson obrigado pela paciência obrigado pelo tempo obrigado por ter contado muito da tua vida eu tenho certeza que não só o torcedor do Grêmio mas o torcedor brasileiro porque a gente felizmente é muito ouvido tenha gostado muito de todos os teus relatos e tenha certeza de uma coisa cara depois desse papo tu ganhou um fã eu já gostava já tinha admiração pelo teu futebol hoje eu fiquei muito, muito, muito admirado pela pessoa que tu é pelo caráter que tu tem obrigado pela presença aqui no Paredão e qualquer hora dessa a gente vai falar tomara pra falar e eu acho que vai falar sobre a volta do Grêmio para a Série A alguém eu que quero agradecer a você pela oportunidade de poder estar falando com você aqui poder participar do seu programa né agradecer a todos que estão acompanhando aí os ouvintes da sua rádio e espero te conhecer também pessoalmente aqui em Saber que a gente se encontra em Porto Alegre isso vamos lá tomar um café isso tá bom tá bom eu também sou um abraço e que Deus abençoe você aí seu programa tudo de bom pra você sempre muito obrigado Elkson bom esse foi o Elkson uma figura maravilhosa vou lembrar amanhã amanhã tem futebol na Gaúcha assim Bahia e Vasco jogo que interessa muito ao Grêmio e na segunda-feira tem Inter e Juventude no Beira Rio jogo que interessa muito pro Inter tentar subir ainda mais na tabela o Paredão do Guerrinha o Paredão do Guerrinha volta sábado que vem tchau